Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui porque eu vou mostrar o meu novo telefone pra vocês Então se você gosta desse tipo de vídeo já vai deixando seu like, se inscrevendo no meu canal caso você não seja inscrito E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação pra não perder nenhuma novidade que tá super legal Então bora lá Galerinha, o meu telefone ele é um Samsung Galaxy S8 Plus Olha isso gente, e olha ele é preto Eu amei a cor preta Tá parecendo um espelho dando reflexo da câmera Olha que lindo Ele é muito bonito seu telefone e a tela dele é gigante Gente, a biometria desse telefone é aqui atrás, ele não é na frente porque aqui na frente só tem a tela E só, ó Foi Aqui Cadê? Pronto Gente, olha esse tamanhozão de tela Olha isso, é gigantesca Esse telefone acabou de chegar o meu telefone E por isso que ele não tá com os dados Por isso que ele tá assim, normal Acabou de chegar Mas aí eu vou fechar lá YouTube, Instagram, joguinhos E ele vai ficar assim, bem a cara de Eduardo Ferrão E, gente, a qualidade da câmera dele é super boa Olha isso, eu tirei algumas fotos E olha isso, tem efeito no próprio telefone Olha aqui Pronto Galerinha, o telefone tem efeito Olha isso, que lindo Opa, desligou A qualidade da câmera é perfeita Eu amei esse telefone Gente, e ele é prova d'água E isso é muito legal pra mim Por quê? Porque eu vou... Eu sempre quis gravar a música debaixo d'água Tirar foto debaixo d'água Mas, meu telefone antigo Ele não era prova d'água Mas, gente, olha isso O telefone é gigante Dá pra ver um vídeo super de bem Se ele estiver lá na América Latina Eu consigo ver daqui E ele é muito bonito Eu amei o telefone Comenta aqui se vocês gostaram Duda Eita Duda Oi, pai Você tá onde? Tô aqui na sala Tá, tô indo aí Duda Por que que você tá gravando? Ah, tô mostrando o meu telefone Esse aí? Ah Não Não, aqui Tá gravando mesmo? Tá E aí, galerinha Beleza? Peraí O quê? Você veio falar que o telefone é bonito? Que telefone? O meu Esse aqui é o meu Até estava indo Duda Você tá trolando a galerinha de novo, filha Eu trolando a galerinha? Nunca Filha, fala pra galerinha a verdade De quem é esse telefone, Eduarda? É de papai Esse telefone é meu Não é de Eduarda Não é? Acabou de Acabou de chegar o telefone Ela já tá fazendo isso Isso, Eduarda É demais, né? Esse telefone é meu, galerinha Porque o meu Não É dele Barra Meu 80% do telefone meu E 20% do meu pai Isso, e eu ficar com 20% né? Porque ela vai querer ficar muito mais telefone do que eu Então deixa eu explicar O telefone dela no vídeo Se vocês não viram Vai tá aqui em cima dos meus cards Ela explicando Porque entrou água no telefone dela Estragou e tal E eu comprei um telefone pra mim Porque Eu uso e-mail Eu preciso de muitas coisas Eu queria testar também o S8 né? É... E aí o que acontece? Eu peguei o meu E vou dar pra Duda Que é um excelente telefone É um iPhone 6 De 128 Dourado Lindo Que é a cara dela Ó, mas não é minha cara Inclusive comprei umas capinhas Ela vai mostrar Ela vai mostrar as capinhas pra galerinha? Eu vou Ela vai mostrar as capinhas pra vocês Mas o telefone É do papai 80% do meu 20% do meu pai Lembrei disso Tá, pode ser Trolei vocês de novo Comenta aqui se vocês Caíram na pegadinha Ou se vocês já sabiam Que era mentira Foi boa a pegadinha Acho que Eles curtiram Então Toma aqui seu telefone Mostra pra galerinha Qual o seu novo aparelho E... Ups Foi galerinha E agora sim vai começar O vídeo Ah, e eu também vou mostrar as minhas capinhas De celular E, gente Esse meu telefone Ele é um iPhone 6 Que era do papai Mas como vocês viram O meu telefone A gente foi na praia Veio uma onda Aparecendo um tsunami Só que iluminei um tsunami E... Levou a bolsa da minha mãe Quando a gente viu a minha mãe Pra vacina Com as pernas prontas E... Levou a bolsa E o meu telefone Encheu de areia Encheu de água O telefone da minha mãe Do meu pai Mas... O da minha mãe Do meu pai Ficou no perfeito estado Olha Mas o meu Entrou areia E ele começou a ficar Com umas linhas E aí travando Aí... Tava com 16% Acabava a bateria E voltava E tal Ele tava muito maluco O meu pai comprou o telefone Pra ele Pra ele usar no trabalho E tal Um telefone melhor E ele me deu O 6 dele Que como o telefone chegou O combinado Era me dar Esse aqui Lindo, maravilhoso E como vocês estão vendo Ele é dourado E branquinho Então Eu não tenho muito O que mostrar nele Mas Olha É assim Super Maragote E galerinha Ele é um iPhone 6 Não é um iPhone 6S E ele tem 128GB É isso pai? 128GB Exatamente Perfeito E agora eu vou mostrar As minhas capinhas Tentem adivinhar Do que são minhas capinhas Unicórnio Gente Acertou Né Unicórnio Porque Eu tenho 4 capinhas Só de unicórnio Não vou mostrar Mas assim Se não vocês vão ver Gente É 4 capinhas Só de unicórnio Eu já tinha 3 Aí Eu pedi mais uma Para o meu pai Porque eu sou a louca Do unicórnio E eu ainda vou pedir Mais uma transparente E o meu pai Vai comprar uma copa de socket Para mim Para eu colar Uma copa de socket Porque eu amo Uma copa de socket E é isso E o meu desgrudou Ah E se você não viu Do meu telefone antigo Tá aqui em cima De card Que eu tinha várias capinhas Mas eu vou ter a mesma quantidade Então vamos começar Pela que eu ganhei Hoje É essa Super bonita E ela é de silicone Essas capinhas de silicone Eu acho que elas são A melhor coisa Ih Gente A capinha da mãe É o mesmo modelo Só que o da mãe É o 7 plus E o meu é o 6 Então o tamanho é diferente Mas elas são idênticas É tamanho tão filha É maior porque eu sou a mãe E é menor porque você é filha É verdade Mas gente É uma fofura Olha como ela fica linda No telefone E ela tem o estilo dela Meio arredondado E isso protege Bem mais O telefone Eu acho Eu achei esse estilo Muito legal Então vamos para o Para o próximo Para a próxima capinha A próxima capinha E segunda É essa Colorida Super linda E também Unicórnio Né Porque Todas as minhas capinhas Por enquanto São de unicórnio Vou colocar Ah E ela também tem Um modelo arredondado Olha que lindeza E aqui Gente Olha que máximo Aqui Fica o arco-íris Fica super lindo E fica uma pontinha Do chifre de unicórnio E fica uma coisa Muito linda Ah E ela também é Molinha de silicone Tem Essa outra Lindíssima Todas são lindas Não tem uma favorita Você contou que foi o papai Que escolheu de ficar? Sim Isso mesmo Gente Papai comprou Eu não sabia Que ele ia comprar Eu cheguei do balão Em casa E eu vi na mesa Essas capinhas Super lindas E aqui tem glitter E olha A lateral dela Que coisa Mais linda É com strass E tal Muito lindo E vou colocar ela aqui No telefone Gente Essa fica linda No telefone Porque ela tem Uma bolinha aqui Aí aparece Um pouquinho Olha que coisa linda E fica assim Na frente Gente Muito estiloso Oi Tudo bem? Oi Amiga Tudo bem? Quanto tempo Gente Fica muito estiloso Muito bonita Essa capinha É toda glitter E a última É essa E Muito linda Ela é transparente E olha isso Ela é toda decorada Que tem estrela Arco-íris Unicórnio Bala Diamante E olha Ela move Aqui É muito linda Se você balança Também Muito linda Essa capinha E eu vou colocar Ela no telefone Aqui na parte da frente Ela fica um pouco Mais simples Porque é transparente Mas na parte de trás Fica muito linda E fica parecendo A cor do telefone Fica muito bonito Comenta aqui Qual foi Sua preferida Ou se você Não tem preferida Qual foi A primeira A segunda A mesma coisa Que preferida Se quer Mais trollagem Aqui no canal Então Esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Se inscreve no meu canal E tchau tchau Ah Também não se esqueça De me seguir Nas redes sociais Que fica no início Do vídeo E na caixa De descrição Do vídeo Um super beijo Para todos vocês Que me assistem Tchau tchau Até os próximos vídeos Se vocês Não são inscritos Nos meus canais Clique nas fotos Para se inscrever E para assistir Outros vídeos Super legais Clique nas miniaturas Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.